A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos, embora não tenham sido os únicos atos de ofício cuja prática se pretendeu influenciar. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado, os líderes dos quatro partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Os relatórios dessa votação demonstram que vários parlamentares do Partido dos Trabalhadores também desobedeceram a orientação da liderança do partido e do governo e votaram contra a subemenda em referência. Mesmas páginas. Por outro lado, os líderes dos quatro partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Os documentos apresentados pela Câmara dos Deputados demonstram ainda que o mencionado projeto foi aprovado com quórum próximo ao mínimo. E aí E aí Obrigado.